...legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir, votar, pareceres de redação final e receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa comissão está suspensa por tempo indeterminado. ...que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitos de apreciação do plenário. Peço ao deputado Tito que faça a leitura dos projetos. ... Já tinha feito. Projeto de lei complementar 40.2023, que altera a lei complementar nº 59, 18 de janeiro de 2021 e contém organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, autor do Tribunal de Justiça. Projeto de lei nº 711.2023, estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura com base na ecologia na região do Vale do Jequitinhonha, autor do deputado Leleco Pimentel. Projeto de lei nº 1.192.2023, dispõe sobre as diretrizes de criação de política pública para o desenvolvimento de sistemas de mapeamento de mulheres técnicas, artistas, produtores culturais e minoritários de outras providências, deputado Alohana. Projeto de lei nº 1.300.2023, reconhece como de relevante interesse cultural e monitorial o evento cheiro da relva, município de Viçosa, autor do deputado Roberto Andrade. Projeto de lei nº 1.306.2023, autoriza o poder executivo do município de Mendes Pimentel e mal especifica, autor do deputado Zela Viola. Projeto de lei nº 1.494.2023, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, Casa do Café com Leite, no município de Ouro Fino, autor do deputado Rodrigo Lopes. Projeto de lei nº 1.835.2023, cria, extingue e transforma cargos em provimento e comissão no quadro de pessoal dos servidores do Poder Executivo de Minas Gerais e da Outras Providências, autor do Tribunal de Justiça. São esses. E esse aqui? Não, eu disse. Projeto de lei nº 1.870.2023, altera o quadro pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e da Outras Providências, autor, procurador-geral de Justiça. Muito obrigado, deputado Tito. Em discussão... Desculpa. Esta presidência vai avocar a relatoria de todos os projetos recém-lidos pelo deputado Tito e apresento meus pareceres que contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos. A suspender esta reunião por tempo determinado. Passamos. Não caiu. Passamos. Passamos. Passamos.